Olá, gostaria de agradecer à Emília Ferreira, a diretora do Museu Nacional de Arte Contemporânea, por este convite. O meu processo criativo é multivariado. Eu tenho influências que vêm desde a Índia, o Paquistão, até a arte europeia, incluindo primitivos flamengos, arte do século XV, etc. Acabei por me especializar depois em arte académica do século XIX, que é um período que eu adoro. E estou muito grato também ao Museu Nacional de Arte Contemporânea por me ter convidado a fazer aqui residência artística. Tenho vindo a criar uma série de aguarelas em que eu optei por prestar homenagem aos grandes mestres do século XIX, que muitos estão aqui neste jardim fantástico, no Jardim das esculturas, que têm imagens maravilhosas, de um realismo extremo, mas ao mesmo tempo de um grande idealismo. Comecei a pintar aguarelas focando-me muito na questão do azul, do crepúsculo, do ambiente no museu, quando o museu fecha ao público e começa a chegar à noite. Tenho trabalhado no jardim, pinto principalmente ao vivo, portanto, pego no papel, nas tintas, muitas vezes faço eu próprio as tintas, e começo a aplicar as cores de uma forma em que estejam a espelhar aquilo que eu vejo sem desenho preparatório de lápis. É pintado diretamente com aguarela e com a aguarela eu terei de lidar com todos os erros de proporção ou de forma que daí possam advir. Gosto muitíssimo de técnica clássica porque permite esse rigor, essa confiança, essa segurança e além disso há uma grande nobreza na forma que eu tento evocar nas minhas aguarelas. Ao mesmo tempo puxei o sentido cromático para um ponto muito mais surreal, muito mais irreal. Fui buscar azuis muito fortes, fui buscar efeitos de granulação e de textura que não se costumam ver nas aguarelas antigas. Puxei a estética para uma estética contemporânea, no entanto, estou completamente convicto de que a minha homenagem aos artistas do século 19 também está a ser espelhada neste tipo de obras. O que estão a ver são estudos preparatórios, em azul, são estudos que não vão ser a obra final. A obra final vão ser composições enormes, noturnas, mais escuras ainda, em que todas as esculturas estão a dançar e estão a interagir com seres humanos reais. Portanto, vai ser uma espécie de festa que irrompe no museu após o museu fechar ao público à noite. Eu penso que as pinturas permitem evocar um ambiente, um mistério e uma atmosfera que é impossível de captar por qualquer outro tipo de arte. Eu penso que a grande força da pintura é realmente na captação dessa atmosfera, como se fosse a espessura do ar. E isso a pintura capta melhor do que qualquer outro tipo de expressão artística que eu tenho conhecimento. Portanto, estou a tentar puxar ao máximo esse tipo de estética. E aí E aí